Informativo Mundial das Missões A escolha da chefe principal Mercedes trabalhava como chefe de cozinha em um hotel de Belize e para uma importante companhia aérea. Nativa Maya, ela desejava se aproximar de Deus e por isso aos domingos visitava três igrejas diferentes. Porém, Mercedes ainda se sentia vazia e buscou na Bíblia a resposta. Então, Deus começou a guiá-la. Certo dia, ela pegou no chão um panfleto que divulgava uma campanha evangelística da Igreja Adventista e decidiu ir. Mercedes visitou as reuniões todas as noites naquela semana e pediu folga no sábado para ir à igreja. No culto, emocionada, ela atendeu ao apelo do pregador e decidiu ser batizada. Na segunda-feira, Mercedes anunciou que não mais trabalharia aos sábados e sua supervisora ficou irritada. Ela percebeu que teria que sair do emprego e, por isso, entregou uma carta de demissão ao diretor. O diretor leu a carta, jogou ela no lixo e disse que Mercedes teria o seu dia de folga e, ainda, um aumento no salário. A supervisora ficou furiosa ao saber disso e começou a perseguir a Adventista no trabalho. Então, Mercedes clamou auxílio a Deus e ele interveio. A supervisora foi demitida por causa de erros no trabalho. Alguns anos depois, Mercedes sentiu o desejo de compartilhar o amor de Deus na vizinhança e pediu ajuda ao pastor. Ela ergueu uma tenda na área em frente à sua casa, colocou cadeiras e preparou deliciosos pratos para receber as visitas. O pastor ficou surpreso ao ver muitas pessoas esperando pelo estudo bíblico e, a cada semana, o número de visitas foi aumentando. Como resultado daquele trabalho, 16 pessoas foram batizadas e a primeira igreja Adventista da região foi organizada. Atualmente, Mercedes lidera uma congregação maia na capital de Belize e ama o trabalho missionário. Nossas ofertas durante todo o trimestre serão destinadas para auxiliar na pregação do Evangelho na América Central. Sejamos liberais!